Oi, Lincoln e Bruna Primeiramente, parabéns pela aprovação Obrigada por aceitarem vir aqui Conversar com a gente Contar a história de vocês Como vocês estão se sentindo? Obrigada a vocês Exatamente, obrigado a vocês Aliás, por todo o processo A gente não teve a oportunidade ainda de ter agradecido Foi muito rápido Falar com a Rafaela Com o doutor Léo E o Guto, etc Mas é a realização de um sonho Então Nós fizemos a entrevista Quer dizer, nós chegamos nos Estados Unidos em fevereiro Esse ano E faz já uns 4 5 meses já, mais ou menos Nós estamos aqui E a realização De um projeto De vida Eu tinha já esse planejamento Desde 2010 Pela empresa, de construir uma carreira De um dia estar nos Estados Unidos Não efetivamente com o processo protocolado Mas tinha já Essa formatação na minha cabeça De um dia estar aqui A mesma coisa Com a minha esposa Nesse meio tempo Nós nos conhecemos E etc Então De lá pra cá Acho que foi Foi o sacramentar de um sonho Mesmo Você já conhecia O EB2NW Não Não Na verdade De jeito nenhum A gente tinha aquele preconceito Que acho que a maioria tem De que Você só consegue vir por casamento Ou por algo muito extraordinário Se você é um cantor muito famoso Ou um artista muito famoso Ou se a empresa te convida Uma multinacional Era um caminho que eu via Lá em 2010 Quando eu comecei minha carreira Falei Ah, bom Eu vou entrar numa multinacional E vou Vou seguir Ali um dia Eles vão me expatriar Então Lá em 2020 Que a gente começou Foi Foi na pandemia Isso Na pandemia A gente tinha casado Bem no começo da pandemia E aí A gente assistiu No YouTube Ali A Bruna Minha esposa Ela acompanha muito Os influenciadores Estados Unidos E aí Começou ali Muita gente falando De EB2NW EB2NW A gente O que será isso A gente não tinha ideia E aí Foi aí que começou Aí que a gente chegou Em um vídeo Que o Leonardo Estava no vídeo E aí Ele falou Agendem a sua consulta Só para vocês Bateriam esse papo Para ver se vocês São elegíveis ou não Ou Para traçar um plano Para o futuro de vocês Ah, se vocês precisam Fazer algum tipo De especialização Ou Ah, precisa de ter Mais X anos De experiência Então a gente falou Bem, vamos conversar Não custa nada Digo assim O sonho já está aí Então Para o tamanho Do nosso sonho Era pequena Só uma consulta Bater esse papo Exatamente E aí Ali que a gente Foi apresentado Ao projeto Então ele entendeu Que fazia sentido Tinha Enfim Nós colocamos As nossas duas carreiras Ali para ele Ele colocou Nessa análise Lá em agosto De 2020 Ainda Que faria sentido Pela Pela minha carreira E a gente Apostou no sonho Apostou Ali entendeu Que essa execução Era factível Enfim Obviamente Que a gente Confiou Ali No profissional Também A gente Apostou E cá estamos Depois de dois anos E meio E vocês Aplicaram Por você Lincoln Exatamente Foi pela Minha carreira Me conta Me conta mais Sobre a sua profissão E por que Que a Leo Escolheu E por Por você O que eles Disseram Bom Na época Bom Nós somos formados Então em engenharia Os dois Eu estava Eu estava Para começar Na verdade Um MBA Só que aí O entendimento Do doutor É que Eu tinha Eu estava Com uma carreira Já na época De nove A dez anos Dentro Praticamente Da mesma profissão Eu atuo Na área De compras Corporativas Então sou formado Como eu falei Na engenharia E atuo Na área De compras Já com uma carreira Bem estabelecida E aí Ele entendeu Que atenderia Os pré-requisitos Certo Certo Tanto por formação Quanto por tempo De carreira Então O nosso O que foi construído Ali Nesse sentido Eu pergunto isso Porque Pode ser a dúvida De muitas pessoas Que estão assistindo A gente Eu já entrevistei Pessoas de diversas Profissões Gente Diversas profissões E é muito legal Muito legal Conhecer Parabéns E qual cidade Vocês escolheram? Então Aí foi uma condução Do projeto Nosso de vida Porque a escolha Óbvia Era a Flórida Os brasileiros Amam a Flórida Sunshine State Exatamente Exatamente Então a nossa escolha Era a Flórida Inicialmente E E aí Enfim No final das contas Eu Assim como nós chegamos Quando nós chegamos Eu abri meu LinkedIn Eu mudei lá Provisoriamente Para a região De Tampa Porque Fiz uma pesquisa Então anterior Ali de mercado Para entender Onde tinham as vagas Da minha profissão Como fazer essa transição De uma forma De uma forma Mais suave Porque o meu objetivo Era me manter Na minha profissão Obviamente Então E aí a escolha Era a Flórida Inicialmente Então No final das contas Nós estamos em Dallas O curso ali mudou Durante essa execução Isso porque Eu recebi uma proposta Que inicialmente Era uma empresa Sediada Na Flórida Mas que O entendimento Da empresa Era que a vaga Que faria mais sentido Para mim naquele momento Era para uma posição Em Dallas Então Certo Isso Exatamente Cá estamos Eu aceitei o projeto Como eu falei Era um projeto de vida Acima de um profissional E um regional Então a gente entendeu Que faria sentido Eu mantive Praticamente a mesma posição Que eu tinha no Brasil E aí Em algum momento Obviamente Existe essa Possibilidade De encaminhamento Para a Flórida Perante a própria empresa Então A gente aceitou Né Sim O pedágio aí Profissional De estar aqui Provisoriamente Para um dia Estar lá Enfim Com a posição ainda maior Mais estruturada E aí O importante é estar aqui Né Esse é o sonho Sim É Com certeza E como é que foi A adaptação de vocês Tranquilo Olha É um dia de cada vez Exatamente É um dia de cada vez Assim Realmente É um sonho Não tem como falar que não O saldo é muito positivo Adaptação Obviamente A gente tem que estar aberto Né Quando a gente pensa Assim Poxa Sai daquele eixo Né Massachusetts E Flórida Né Não tem muito Brasil Aqui Então Então a gente A gente está Nos Estados Unidos Raiz Assim Né Então Adaptação Obviamente Tem o Tem um desafio extra Né Então a gente tem que estar Muito inserido aqui Na sociedade americana Mesmo Assim Aqui É um estado bem característico Americano Assim Né Que tem uma É Como eu ia falar Até um patriotismo Até acho que é Maior Aqui Mas eu acho que é legal A gente vivenciar esse lado Sabe Porque Eu acho que Dá A gente amadurece mais E eu costumo dizer o seguinte Marcela Aqui A gente nasce de novo A gente renasce Com trinta e poucos anos Trinta e poucos Quarenta e poucos Com certeza Então Você É Você Não tem documento aqui Então tipo Eu digo Com documentos básicos Assim Uma drive license Alguma coisa assim Então tudo você tem que Começar os processos Do zero Então Ah Vamos ver como é que faz É Ah Conversar com as pessoas Aí Se adaptar Ao sotaque Querendo ou não Né Porque Cada Cada estado tem O Seu sotaque De falar Mas Mas é aquilo A mensura A gente tá num sonho Faz total sentido Total Os desafios são sobreposos Com certeza Eu que tava falando O saldo é positivo Porque Desafios vão Obviamente Coisas são mais fáceis Algumas do que a gente esperava Outras são um pouco mais complexas Do que a gente imaginava Mas no final A vontade de estar aqui Supera tudo Então E com certeza A gente se ajuda Então isso é muito importante A gente vem em família Isso com certeza Faz toda a diferença Quanto tempo demorou Desde o envio Da documentação Até a aprovação Foram Foram Efetivamente Do Protocolar O ISIS Até a entrevista Do Rio Foram dois anos Dois meses A aprovação Demorou um pouco A aprovação Do case Em si Foram nove meses Isso Ah tá Que a entrevista Foi quando vocês Foram conversar Foram fazer a consultoria E Não A entrevista Do Rio A gente fala É a entrevista Do Rio A gente fizeram Um processo consular Isso Foi consular O nosso Foi consular Exatamente Então O processo foi consular Então Pro processo ser aprovado Foram nove meses E para O processo ser Completo Concluído Foram dois anos E dois meses Isso Bateu muita ansiedade Em vocês Porque assim Tem Várias histórias aqui Tem gente Que é mais rápida Tem gente Que demora muito Tem gente Que duvida Que fala Ai meu Deus Será que eu fiz A coisa certa Assim nove Em cada dez Clientes Tem surtos No meio do caminho Foi com vocês Foi assim também? Nós estamos nessa estatística Olha Com certeza Vocês estão nessa estatística? Com certeza Ó Doutor Leonardo Guto Rafaela Isabel Na época ainda Que Enfim Era a primeira Case Manager Nossa O que eles tiveram Que aguentar Porque Porque nós somos Muito equilibrados Muito Assim A gente só procurava Realmente quando era necessário Mesmo Assim Quando batia uma dúvida Que a gente não sabia O próximo passo Mas Ansiedade Eu acho que é Inerente Assim Porque Porque a gente Quer estar aqui Então assim No final A gente Ainda mais quando é consular Você está no Brasil Com aquela expectativa E aí você Só quer Eu quero estar lá Eu quero estar lá Quando eu chegar Quando eu chegar Eu vou fazer isso Então a ansiedade Ela vai crescendo E é o que você falou Cada caso É de uma forma Então no nosso O SIS Foi extremamente rápido E eficiente Quando chegou No SIS Demorou mais pouquinho Porque aí você tinha O backlog Da pandemia Normal E aí Mas aí a gente A gente ficava Assim nesse negócio Ai meu Deus Quando vai vir Ai meu Deus Será que vai acontecer Ai mas isso o que Porque você Você aposta Mas é aquilo Você não tem a certeza De que vai ser Pois é Imagina E o doutor Leonardo Ele deixou bem claro Para a gente Ele falou Olha Vamos junto Tamo junto Mas não há Certeza de aprovação Isso daqui É normal E isso é importante Que ele deixou claro Para a gente Então você fica assim Meu Deus Será que vai? Meu Deus E agora? Nossa mas e aí? E aí? Ou por exemplo Cada novidade Que a gente tinha no processo A gente falava Meu Deus Mas e agora? O que que é? Mas o que a gente tem que fazer? Como é que a gente pode ajudar? Que a gente estava muito assim também A gente ajudava muito Com certeza O pessoal Que fez todo o nosso processo A gente estava sempre ali Olha O que vocês precisarem Da gente fala Não mas o que vocês fizerem Que a gente mande Meu A gente manda na hora E aí a gente ficava Com esse de sobreaviso Sabe? Uhum Com certeza Passam muitas coisas Pela cabeça Né gente? Porque tem Coisas que fogem Ao nosso controle Né? Tem coisa que As autoridades americanas Vão analisar Tem coisas que são subjetivas Né? Tem gente que recebe Negativa Com perfil Super semelhante Clientes com perfis Semelhantes Um recebeu negativo O outro não recebeu Porque O profissional lá Da imigração Entendeu o que precisava Agora Da nossa parte O que a gente faz Né? Com nossos advogados Extremamente competentes É Passar por tudo isso É garantir Minimizar Né? Fechar todas as lacunas Pra ó É aqui Fechar e botar o caminho Mais rápido Pra vocês chegarem Até o Green Card Uma coisa que eu gosto De saber Dos clientes Eu me amarro Na história De como vocês Receberam a notícia De que tinham sido Aprovados Onde vocês estavam Porque tem uma coisa Que vocês vão lembrar Vocês vão lembrar O resto da vida Né? Então Marcelo Tem até o vídeo No perfil Ah tem? Tem Tem Onde foi? Me conta Foi Extremamente emocionante Assim Eu até me arrepio De lembrar Porque Foi Então como eu falei Nove meses depois Setembro De 2021 E E aí O doutor Leonardo Me ligou Ele mandou uma mensagem Né? Aí você Aí já é a ansiedade Né? Que já vem Eu lembro que Eu estava de home E a Bruna Trabalhando no escritório Então eu estava em casa Sozinho Daqui a pouco Ele recebeu uma mensagem Do doutor Leonardo Né? O que que aconteceu? Assim já pensa o pior Né? Pela ansiedade Pior E aí É Eu lembro exatamente Ele falando assim Tudo bem Olha Olha tem uma notícia boa Quando ele falou isso Eu comecei a chorar Muito Muito Porque É Muito mesmo assim Tem esse vídeo Até para quem quiser ver Acompanha Acho que lá em setembro Mais ou menos de 2021 Lá nos stories Né? Não Não É um vídeo É um vídeo É um vídeo É um reels Eu não sei o que É um reels Eu acho E Assim Foi extremamente emocionante Eu lembro exatamente Do dia que ele ligou Porque era o que eu estava falando ali É uma construção Eu A gente passa por muita coisa Né? Cada um tem sua história Eu Nesse meio tempo Pela minha empresa Eu tive três oportunidades De vir para os Estados Unidos Pelo L1 Todas acabaram não dando certo E aí Você vai acumulando Aquele desejo E vendo formas De conseguir Realizá-lo E aí Quando chegou Você fala Chegou Finalmente Finalmente E aí eu lembro que A gente Ele conversou comigo Super rápido ali Extremamente emocionado Enfim Agradeci demais A Deus A ele E toda a equipe E aí eu liguei para a Bruna E aí ela começou a chorar também E ali É É No final foi Foi consumar Tudo isso Né? Hoje a gente Estar aqui Enfim Teve essa etapa Que foi extremamente emocionante Enfim Sem RFE Foi super rápido O nosso case Assim Então Foi fantástico Fantástico Assim É como eu falei Eu me arrepio de lembrar Assim Lembrando agora Vem na mente Todo aquele momento Foi emocionante Emocionante Com certeza Foi um dos dias Mais marcantes Da minha vida Ai gente Que demais E que especial Para a Leão Grupo Poder fazer parte disso A gente entende Toda a ansiedade Dos nossos clientes Porque a gente está Falando de sonhos De projetos de vida É normal E a gente Eu falo isso aqui Nas entrevistas Porque Para que outras pessoas Vejam e saibam Que é natural É natural sentir isso E No final Vale a pena Vale a pena Todo Todo esforço E Uau Que incrível E o que vocês diriam Para as pessoas Que Têm vontade De Iniciar essa empreitada Do sonho americano E estão ali Em cima do muro Olha Primeira coisa Só Eu acho que seria assim Façam com a Leão Grupo Então assim Não tem Não tem o que falar É a melhor empresa De verdade De coração mesmo A gente confiou Nossa vida a vocês E vocês Nos auxiliaram Em todas as nossas situações Então Para as pessoas Que estão em cima do muro De coração Falando para você Pessoa Marca A sua A sua entrevista Marca a sua entrevista Com o pessoal Da empresa Bate esse papo Entenda Sobre As suas possibilidades Que é o primeiro passo Que você pode dar Então Foi o que a gente fez Se a gente não tivesse Feito isso A gente não estaria Aqui Então Segue esse sonho Segue Vai Conversa com eles Bate esse papo Entenda Qual é o melhor cenário Para você Eu penso assim Mas se você quiser falar É isso Exatamente Eu assino embaixo Tudo que a Bruna falou Recomendo totalmente Toda A equipe Empresa É o que a Bruna falou No resumo Acho que Se a gente não tivesse tomado Aquela iniciativa De entrar em contato Lá em agosto de 2020 Nós não estaríamos aqui Então O que eu digo Para as pessoas O medo Ele vai existir A insegurança Não tem como Assim Seja o medo Da empresa Se o meu caso Vai ser aceito Ou não Ai mas é O valor Será que a gente vai conseguir Dar um jeito De pagar o processo Ou quando a gente chegar lá Como que vai ser Se a gente vai ser capaz De atender a demanda Do mercado americano Ou não Se eu vou ser capaz De Até em alguns casos As pessoas Tem um pouco de insegurança De falar inglês Então Será que eu vou conseguir Chegar lá E me inserir na sociedade O medo Ele faz parte da vida Só que Só vai atingir o sucesso Quem supera isso O doutor Leonardo Cansa de falar Nas lives E eu Assim baixo totalmente Assim Que em cima de tudo É um projeto de vida Então a gente veio De verdade Assim Por nós Mas a gente veio Pelos nossos filhos Que a gente vai ter No futuro Então a gente planeja Continuar aqui Obviamente Dar essa oportunidade Para os nossos filhos E estar num Num país Não que a gente Renega o nosso A gente ama o Brasil É lógico Gente Mas é uma gama De oportunidades Muito maior Que a gente vai dar Para os nossos filhos Isso não tenha dúvida Em questão de educação É um legado Que vocês vão deixar Para os filhos E vocês Perfeito Então Eu acho que assim No final O medo ele vai existir Vai Mas para você Que está ouvindo hoje O que eu posso falar Assim Com toda certeza É que A gente Nós tivemos Todo o suporte Durante o processo São realmente Lógico Obviamente São profissionais Altamente capacitados Dá para perceber Assim A empresa Ela cresceu demais Nesse meio tempo Entre a gente Nosso primeiro contato E hoje A empresa Ela está Extremamente Mais Estruturada Tem muito mais suporte Dá para ver claramente Assim A gente acompanha Até hoje As notícias Então Se eu posso Recomendar algo Sendo totalmente honesto Com quem Está vendo Confia Sobrepõe os medos Aceita o desafio Se é a vontade Que a pessoa tem A família E Deus ajuda Exatamente Exatamente E acima de tudo Deus vai colocando Tudo no nosso caminho E tudo vai dando certo Então Isso não significa Que a gente não teve Dificuldades No nosso processo Então A gente teve Com certeza A gente teve incerteza De saber Se a gente ia conseguir Pagar O processo Se a gente ia conseguir Se ia acontecer mesmo É No final Se ia acontecer Porque tinha Possibilidade De não Obviamente De não ser aprovado Nenhum case É 100% Então tem a possibilidade De não ser Então a gente tinha isso Quer dizer Mesmo chegando aqui agora Aquelas incertezas Poxa Será que eu vou me adaptar Ao mercado americano Será que eu vou ser capaz De superar Todos os meios Que estão na minha cabeça E sim Totalmente capaz Assim Eu Em três semanas Consegui Duas propostas de emprego Super boas Assim Parabéns Recusando várias Inclusive Várias possibilidades De entrevista Recusando mesmo Porque o mercado americano Realmente ele tem Uma demanda Reprimida Altíssima Assim Por profissionais qualificados Então O que eu posso falar Acima de tudo Acreditem Acreditem Nas suas capacidades Nos seus sonhos O brasileiro é muito resiliente Ele consegue se adaptar Muito facilmente A qualquer situação Então Esse mercado Estados Unidos é feito Para a gente A gente Realmente E vindo da forma correta Com documentação Exatamente Pela porta da frente Com a porta da frente Com o tapete vermelho Estendido É outro Que eu digo de documentação De estar tudo certinho Isso daí É a melhor coisa É a melhor coisa É realmente A condição de crédito É muito diferenciada É muito diferenciada Quando a gente vai olhar A condição de emprego Mais alguma coisa Acrescentada A minha parte Eu quero reforçar Gente Parabéns pela coragem E dizer que assim Para ler o grupo É muito especial Trabalhar com pessoas Tão incríveis Como vocês Nos inspiram De verdade A garra A coragem A resiliência De vocês Parabéns É inspirador E vi que vocês São pessoas Que tem fé Eu também tenho muita fé Eu acredito Que tudo tem um tempo certo Para acontecer Deus não demora Ele capricha E eu desejo Que ele abençoe muito Essa nova vida De vocês aí E essa família linda Que vocês estão construindo Esse legado Que vocês vão deixar Para os filhos Vocês estão sendo Super inteligentes A gente já está ali Pensando Antes de ter os filhos Já pensando no futuro deles Que incrível Se todas as famílias Tivessem essa mentalidade Olha que demais que seria Queria saber Se vocês tem mais alguma coisa Para acrescentar Antes de a gente finalizar Ah, Marcela Eu acho que a gente Só tem a agradecer A gente pensa em vocês Quase o tempo todo De agradecimento De todo o suporte A gente escolheu A melhor empresa De verdade mesmo Cara, abençoar cada vez mais Que Deus abençoe cada vez mais A empresa de vocês também O sucesso de vocês Vocês merecem E não sei Da nossa parte é isso Só agradecer Agradecer mesmo É, eu não tenho palavras De verdade Todas Assim, eu não vou conseguir Lembrar o nome de todo mundo Que conversou comigo Nesse tempo Mas Mas se é da equipe Leão Group Com certeza É confiável É leal Totalmente É honesto Eu não tenho palavras De verdade Não tenho palavras Para agradecer É a realização de um sonho Assim Os romanos Buscando isso E vocês Fizeram isso acontecer Né Então Eu só posso assim Do sai Acreditem Quem estiver vendo Acreditem No projeto Tem tudo para dar certo É Coloca Nas mãos de Deus Exatamente Que faz acontecer No momento certo Da forma certa Capacitação profissional Com certeza Todo mundo vai estar Sendo muito bem Assessorado Então E no final É agradecer Sempre Ser muito grato A tudo que Vocês fizeram Conosco Enfim Para nós E toda a parceria Que nem Não foi só uma empresa Foi uma parceira Nossa É isso E não acabou não Vocês O que precisarem Podem contar Quando é um grupo Viu gente Ai E vocês também Contem com a gente Exatamente Obrigada Pela disposição Em estar aqui Contando Dando esse relato Para a gente Super importante Super bacana Principalmente Porque a gente Está ajudando Outras pessoas Que estão com Essas mesmas dúvidas Que vão se inspirar Com certeza Nessa linda História de vocês Parabéns mais uma vez Aproveitem essa vitória A realização desse sonho Sejam muito felizes E que Deus abençoe A vida de vocês Contem sempre Com a Leão Group Obrigada 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 Obrigada